Quero te adorar Quero te adorar Com todo o meu coração Com todo o meu coração Quero te adorar Quero te adorar Com todo o meu coração Quero tocar nos teus cabelos Quero beijar Com todo o meu coração Quero te adorar Quero te adorar Quero te adorar Quero te adorar Com todo o meu coração Quero tocar nos teus cabelos Quero beijar a tua face Quero puxar no teu ouvido Quero te adorar 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 I love you I love you I love you Jesus I love you I love you Jesus I love you I love you Jesus Obrigado.